A taxa de desemprego no Brasil diminuiu no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2013, chegando a 7,1%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE por meio da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. A taxa de desemprego atingiu 7,1% no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 0,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, quando estava em 8%. No total, a população desocupada atingiu aproximadamente 7 milhões de pessoas no primeiro trimestre, sendo que, em igual período do ano passado, era de 7,8 milhões de pessoas. Houve alta em relação ao quarto trimestre de 2013, quando a taxa atingiu 6,2%. A PNAD Contínua, medida pelo IBGE, utiliza os novos conceitos recomendados pela Organização Internacional do Trabalho. A PNAD Contínua, medida pelo IBGE, utiliza os novos conceitos recomendados pela Organização Internacional do Trabalho.